Há menos de 50 dias para o encerramento do segundo ano da atual legislatura na Câmara Municipal de Barretos, nos bastidores da casa, começa a elevar a temperatura para a disputa da presidência na segunda metade do mandato. Entre os 17 vereadores, ao menos até agora, de forma declarada, três deles já manifestaram interesse em estarem concorrendo à presidência. Porém, como até o dia da eleição o cenário político pode mudar, não seria nenhuma surpresa o surgimento de mais nomes. Apresentando como um dos candidatos à presidência do Legislativo, Aparecido Cipriano defende a abertura da casa para a maior participação da população, expansão de suas comunicações e destacou o fator experiência como fundamental para o bom andamento dos trabalhos. Para que a gente possa unir a Câmara em torno de um bem comum, todo mundo trabalhando no mesmo pensamento, sem nesse negócio, porque o presidente não pode trabalhar para a situação nem para a oposição. O presidente tem que trabalhar para a Câmara Municipal, levando à população a verdade do trabalho de cada vereador, a verdade de que cada projeto, o que representa cada projeto, a população muitas vezes não tem nem conhecimento daquilo que está sendo votado, é importante que se leve a isso. Nós precisamos desburocratizar um pouco a Câmara Municipal, ela está muito burocrática. Nós temos uma TV que funciona só link externo, a gente tem que utilizar mais o link daqui de Barretos, algumas coisas importantes do município. Nós temos que valorizar o trabalho do vereador, demonstrando o que ele faz e para que ele faz isso. Também como candidato, Rafael Dutra defende uma Câmara mais tecnológica, com maior participação pública e principalmente a união dos vereadores no resgate à credibilidade da classe política. Eu sou um vereador de primeiro mandato, tive a oportunidade de sentar na mesa como segundo secretário, faço parte de comissões importantes aqui na Câmara Municipal, como a comissão de orçamento, no qual me deu muita experiência, sou advogado de profissão, estou finalizando uma pós de gestão pública, então eu venho sim me preparando para voos maiores. E a presidência da Câmara, sim, tem interesse, intenção de estar disputando, mas depende dos meus pares, depende de um consenso da maioria, claro, até porque nós precisamos de uma Câmara mais tecnológica, de uma Câmara mais acessível para você, cidadão que nos acompanha, que você venha usufruir desse espaço, venha prestigiar as sessões, venha usar o nosso auditório para palestras, palestras, debates. Então, eu defendo uma Câmara mais acessível, mais tecnológica e, principalmente, mais próximo de você, cidadão barretense. Já o terceiro candidato é o vereador Luiz Paulo Vieira, o Lupa, que defende uma maior agilidade na apreciação de projetos, destacando o respeito e valorização dos trabalhos dos EDIs. O objetivo é dar continuidade no trabalho que nós temos junto à Câmara Municipal, feito já pelo nosso presidente, Leandro Anastácio. Sempre que a gente consegue dar continuidade nesse projeto, a gente consegue melhorar um pouco mais os trabalhos que são feitos na Câmara. E, nesse sentido, a questão relacionada com a celeridade nos projetos, que são rapidez, isso faz com que a gente consiga demandar os projetos que são necessários à população, à cidade, para que eles sejam analisados mais rapidamente. Agora, é lógico que o fato de colocá-los mais rapidamente não quer dizer que a gente, às vezes, tem que fazer a votação na primeira sessão. Muitas vezes, nós podemos colocar esse projeto na primeira votação e, na semana subsequente, colocar a segunda votação e a redação final.